Quando ele pega e olha pra ela, eles trocam olhares, assim. Ô mano, vocês são um casal com o maior sex appeal do Brasil, velho. Sex appeal? Não, é incrível, velho. Ai, eu gostei. Gostei de sex appeal. Incrível, velho. Vocês começam a se olhar, trocar o olhar, que caramba. As pessoas falam isso muito pra gente, né? Ai, cara. Comentam muito isso. Não, não, Muca. Não, eu realmente... A Muca não gostou. Você tá achando ruim agora. Não, não. Eu vou falar a verdade. Como eu falei pra você, a Moscone... A Moscone. Ele gosta, ele sempre fala... Ele fala, não, é que a Moscone não é só a da Moscone. Ele fala sempre, assim, de você. A Moscone tem um belo sex appeal, né? É a rainha dos verificadinhos. Que isso! É muito idiota, né? Ele insiste, ele insiste. Falar nisso, veio todo mundo com... Tacou. Ele jogou mesmo, ele jogou. A garrafa veio, gente. Nossa. Ô, mas o vídeo que ele gravou com você no TikTok... Mas quer fazer de novo pra câmera? É, pega aí, câmera, por favor. Dança aí no forró. Ai, meu Deus. Meu Deus, gente, vai quebrar. Cortou a transmissão. Ele tá pistola, velho. Vai. Vai brincar. Vou só piorar ainda, porque o vídeo que ele gravou com ela no TikTok, mano... Todos os gamers vão falar, mano, caramba. Eu falei, gente... Porque o H... Dançando? Dançando. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso também. Daí eu... Nossa. Aí eu peguei e falei assim, ó... Hoje o mundo é muito grande, tem muitos influenciadores. Daí a comunidade gamer veio, caramba, com quem que eu nunca tava. Eu falei, meu... Gente, é a Moscone. Não, é a Moscone. É quem? A Moscone. Como é que nem você, velho? O que você falou? O Moscone. Moscone. É, daí eu peguei e falei de alguma maneira. E aí eu falei, vocês não fiquem fazendo aí, não. E tal, né, cara. E é muito louco, né, esse crossover de mundo, porque ainda tem uma galera do game, daí acaba... Como é que é bom isso que eu falo de novo? Não, me deixa em paz, cara. Muito bom, velho. Eu tô amando isso. Mas, hein, vou falar uma coisa. Tá, fala. Vai, vamos lá. Eu acho que o pessoal não deve saber, né? Você jogou minha água fora, né? Não, jogou. Morreu. Realmente fora. Joguei no lixo. Ah, que sou eu. No lixo. Jogou no muca. Mano. Mãe. Mas... Mas...